Vou pegar o caderninho. Vou pegar o caderninho, estou de volta, tá? Eu mesmo me derrubei aqui, estou voltando. Vou pegar o caderninho. 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 Calma, por favor, galera. Calma, muita gente falando comigo, eu não consigo pensar. Vou pegar o caderninho. Vou copiar isso aí, né? Professor, você está me escutando? Estou, querida, fala. É para copiar isso aí, então. É para copiar. Melhorou agora? Melhorou? Melhorou? Eu sou a competição. Eu sou a competição. Eu sou a competição. É para copiar isso aí. Com certeza. Tá, obrigada. Nada. Ocorreram, as primeiras perpetuções institutivas ocorreram para o deficiente vírus, lá na Inglaterra, na época da Segunda Guerra Mundial, como forma de reabilitação dos militares perdidos da guerra. Então, para poder melhorar a autoestima daquelas pessoas que lutaram defendendo o seu país, a sua bandeira, que perderam algum membro do corpo, ou por guerrilhando, ou por explosões. Então, foi realizada uma competição esportiva para que pudesse trabalhar com a inclusão desses soldados que foram mutilados. Tá bom? Por enquanto, vocês só passam isso, né? Só isso, minha amiga. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. Obrigado. 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 Posso passar? Pessoal de casa? Pode. Muito obrigado. 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 Pode. Obrigado. 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 Pessoal de casa, tem alguém copiando ainda? Não. Então, galera, aqui são alguns esportes paraolímpicos, vocês que estavam em trás de enxergar aí de repente, né, o pessoal daqui. Vou pedir para que vocês escolham cinco e escreve aí, tá? Esporte paraolímpicos, eu vou escolher somente cinco, isso. Então, nós temos atletismo, basquete... Fala. Você ouviu o que eu falei? São quantos? Quantos, gente? Sim. Sim. Então, atletismo, basquetebol, bocha, ciclismo... Professor? Oi. Você pode falar tudo de novo? É porque o seu som estava baixinho, eu aumentei, eu não consegui te ouvir. O que você quer? Para você repetir que eu não consegui te ouvir. Escolher cinco esportes desses paraolímpicos e colocar no caderno, entendeu? Vamos botar assim, que exemplos de esportes paraolímpicos são, mas só vamos colocar atletismo, basquete, bocha, ciclismo, esgrima, futebol de cinco, futebol de sete, golbol, alterofilismo, né? Que é o levantamento de peso, hipismo, judô, natação, remo, rugby, tênis de mesa, tênis em cadeira de roda, tiro com arco, tiro esportivo e sentado. Esses todos são esportes paraolímpicos. Vocês vão escolher cinco e vão colocar no caderno de vocês, beleza? Cavalo. Rugby. Rugby é igual futebol americano, só que a bola passa para trás. Bocha é aquele da bolinha que você joga a bola no teu círculo e aí o objetivo é você chegar a sua bola mais perto do círculo. Ao mesmo tempo que você joga a sua, você pode derrubar, acertar a bola do adversário, jogar a bola dele para longe e ficar perto, entendeu? Oi, querida. Como se escreve qual, mamão? Hipismo com H. Essa aí é a segunda página, né? Ô, Ian, você tem que acompanhar a aula. Pode sair da aula e vou ficar, porque senão você vai ficar no tempo. Não tem vontade não, professor. Eu estou querendo... Tem a primeira, essa é a segunda. Depois da segunda vai vir a terceira. Tem que estar atento, entendeu? Não, eu sei, professor. Não estou falando nada não, é Luane. Ah, Luane? Ah, foi mal. Eu estou com a tela apresentando, não dá para ver. Pensei que era você, tá? Tem que estar atento na aula, galera. Não dá para sair da aula, fazer alguma coisa, voltar. Por quê? A gente está com o pessoal aqui presente, vocês online. Aí não dá para, né? Daqui a pouco nem eu vou lembrar qual é a parte. Se é a primeira, segunda, terceira. É, tiro com arco é como se fosse arco e flecha, né? Isso aqui não é arco e flecha nos índios. Aí é tiro com arco das Olimpíadas e Paralimpíadas, entendeu? Pode. Oi. Oi. Oi, amiguinho, quando eu chamar a sua atenção, aí você fica com cara de bobo depois, mas parece que você quer ser chamado a atenção. Tem a necessidade de fazer as coisas para ser chamada a atenção. Vamos escolher, quer escrever e botar um desenho? Não, amor, só botar um nome, vamos lá, vamos botar um nome, tá? Por causa do horário. Escolher cinco nomes, cinco esportes e colocar, tá bom? Oi. Esses aqui são alguns, provavelmente eu não sei se está atualizado para esse ano, entendeu? Porque assim como na Olimpíadas, entraram alguns esportes, tá? Volta rápido, tá, não? A história da matéria. Não, sim. Vamos lá. No último ritmo. Obrigado. 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 Para dar continuidade aqui. Obrigado. Obrigado. A mais? Pode começar, galera. Apesar de ser grande, nós temos poucos lados. Então, esse aí é tudo o que fala sobre o jogo, que nós precisamos de coisas, não tem para onde correr. Então... Obrigado. 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 Essa foi muito importante nesse esporte, uma vez que quando você não enxerga, você tem outras percepções, outros sentidos mais apurados, né? Então toda pessoa deficiente visual tem um sentido melhor do tato, da audição, uma vez que ela tem dificuldade ou parcialmente ou completa de enxergar, né? Obrigado. 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 Oi. Ali no... Onde tem o primeiro parágrafo, aí tem o segundo. Pula uma linha, pula um para o outro. Então faz, pode pular, pode deixar. O professor são as anotações, tá? Ainda tem o primeiro parágrafo. Agora, a gente tem o primeiro parágrafo. Retirem os dois, não tem o primeiro parágrafo. Trim. 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 Obrigado. 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 Acabei. Caraca. Olha aí, o problema. Está vendo? Só que acabou, já gera conversa. Aí atrapalha o outro colega. É silêncio. Acabou? Faz silêncio. Acabou? 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 Alguém de casa ainda está copiando? Eu. 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 Obrigado. 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 De casa. De casa. De casa. De casa. Posso? Pode. Pode. Aqui todos acabaram. Sim. Aqui é a seleção brasileira de golbol, conforme vocês estão vendo. A lista... Não, ninguém vai desenhar nada, né, Chefe? Reagradar, vocês aproveitam para ter a noção do campo de jogo, como funciona a baliza de fora a fora. Obrigado. 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 Oi. É... Nessa imagem aí, essas... Esse texto aí é para fazer igualzinho ou pode continuar na mesma linha? Tanto faz, amigo. O importante é a anotação, tá bom? Você pode continuar na mesma linha, sem problema. Isso aqui é um espaço que eu botei para a esquerda. Não utilizei a folha toda para poder botar uma imagem, entendeu? Entendi. Obrigado. Obrigado, obrigada. E aí, filha, espera. Eh, com licença... Não oh... Muito bem, vamos lá. Ei, vamos lá. . 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 Obrigado. Obrigado. Não precisa botar, tem espaço para botar a bula não, né? Obrigado. 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 Galera, então. Mesmo que não acabou, dá só uma olhadinha aí, tá? Uma paradinha. Vocês vão perceber que aqui temos quadra, jogadores, tempo e as curiosidades sobre esporte só. Então, semana que vem a gente termina. Vou deixar aqui no Mola de Jogo para quem não terminou ainda. Bom, semana que vem a gente termina o nosso conteúdo. é assim mesmo, já que quando a gente estava somente em sala, a gente conseguia colocar as atividades em prática devagar agora, como a gente está subindo acaba ficando, acumulando os conteúdos mas essa semana e a próxima a gente resolve na outra semana nós estamos de volta nas atividades práticas novamente, tá bom? Então vou deixar aqui pra quem não copiou terminar aí, tá? Já fizemos a chamada no primeiro horário 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 Vira pra frente, Vinícius no primeiro horário no primeiro horário no segundo horário no primeiro horário no segundo horário no segundo horário no segundo horário Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pessoal de casa, alguém copiando? Não, eu já acabei. Eu também já acabei. Eu também já acabei, eu acho. Não, galerinha de casa, é só aguardar a professora chegar aí, tá bom? Um grande abraço, semana que vem a gente termina o conteúdo, ok? Fiquem tudo escondeu. Tchau, tchau. Ok, tchau. Tchau, tchau. Tchau, mamãe. Tchau. 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 Tchau.